Sr. Paulo Roberto Costa, o senhor disse que foi um erro, o erro foi saber do cartel e não ter tomado nenhuma atitude contra isso. Então eu queria fazer três perguntas para o senhor. De qual empresa ou empresas o senhor recebeu algum benefício direta ou indiretamente? Quais eram as empresas líderes desse cartel e quem eram seus principais representantes? E a terceira pergunta é, o senhor falou há pouco que fez a inclusão de empresas e que essa inclusão desagradou o cartel. Era nessa inclusão ou não que se favorecia o esquema do cartel? São essas três perguntas. Quais eram as empresas se o senhor recebeu direta ou indiretamente alguma? E se essa inclusão, essa forma que o senhor podia incluir ou não as empresas, se isso favorecia o esquema? As empresas, está hiper detalhado na minha delação, são várias. As principais, o senhor poderia citar? Odebrecht, Camargo Correia, Galvão, Queiroz Galvão, UTC, Camargo. São várias empresas que estão declaradas na delação. Alguma delação o senhor considera como líder? Bom, depois que eu vim saber desse nome, que eu não sabia desse nome, eu vi depois nos acompanhamentos pela imprensa, que tinha o tal do clube. Esse clube, no tempo que eu estava na Petrobras, eu não conhecia desse clube. Mas, as principais pessoas que conversavam sobre esse tema lá dentro da Petrobras, era o presidente da UTC, Ricardo Pessoa, e o pessoal do Odebrecht, o Márcio Faria e o Rogério Araújo. O senhor recebeu direta ou indiretamente algum recurso, algum benefício dessa empresa? Recebi através do deputado Zé Janene e depois recebi através do Roberto Youssef. O senhor sabe dizer de que empresa o senhor recebeu? Dessas empresas do cartel, eu acho que todas. Todas. E essa inclusão que o senhor disse, olha, desagradeu o cartel porque eu incluí algumas empresas que estavam fora do cartel. Eu fico preocupado. A Petrobras não segue a 8666, ela segue o decreto de 98. E esse decreto continua vigente até hoje. Essa inclusão ou não, se dá por uma vontade de um diretor? É, eu, como eu falei anteriormente, consta meu processo também de delação, que chegou numa posição que eu já não estava mais aceitando aquilo. Esse processo todo é uma areia movidiça, você para sair é muito difícil. Mas eu resolvi, isso foi por vontade minha, pessoal, das obras que fossem da diretoria de abastecimento, incluir empresas que não eram do cartel. E eu tinha autonomia para essa inclusão. Como o senhor, vou aproveitar aqui, ainda estou até no tempo da pergunta, como o senhor acredita, como o senhor considera que hoje, o que foi feito na Petrobras para melhorar ou para minimizar essa possibilidade hoje? O que aconteceu hoje que pode ter sido modificado na Petrobras? Eu não conheço com detalhe, depois que eu saí, o que a Petrobras está fazendo com detalhes. Eu não conheço, e muito menos agora que eu fiquei um bom tempo aí fora do processo, fiquei preso lá em Curitiba, continuo preso na minha casa. Então, eu não tenho esse detalhamento. Então, eu vou reformular a pergunta. Eu vou reformular a pergunta. O que o senhor considera que poderia ser feito para minimizar os efeitos de um cartel desse tipo? Bom, um item que eu mencionei aqui, para não ter dificuldades na execução das obras, ter menos aditivos, é ter projeto completo. Eu acho que um erro grave que a Petrobras teve, que facilitou esse processo todo de distorção de valores e propinas, etc., foi que os projetos não eram completos. Isso leva a uma facilidade muito grande em relação a desvios. Então, o primeiro ponto é só fazer as licitações com um projeto completo. Outro ponto, reduzir essa faixa, vamos dizer, portanto, a Petrobras aceitava a proposta de menos 15 a mais 20. É muito larga essa faixa. Então, se tiver o projeto completo, se pode reduzir, sei lá, de menos 5 a mais 5. E isso tudo ajuda muito a reduzir essa dificuldade. Só para finalizar, e essa inclusão ou não das empresas, como pode ser feito isso para que seja mais amplo, seja mais transparente essa formatação de licitação na Petrobras? É você, cada vez mais, ter mais empresas prestadoras de serviços com capacidade, com idoneidade, com conhecimento tecnológico para executar os projetos. Se tiver mais empresas, você dificulta isso. Se tiver projeto detalhado, você vai dificultar muito isso. E outros controles que a Petrobras achar conveniente. Era pedido para o senhor para que não incluísse empresas nesses que... Não, era colocado uma solicitação para que as empresas, normalmente, fossem empresas do cartel. Isso era colocado. Que não incluísse mais nenhuma. É, que ficasse dentro das empresas lá, 10, 15 empresas do cartel. Muito obrigado. Deputado Perondi, ausente. Deputado Lelo Coimbra, também ausente. Deputado Hédio Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Paulo Alberto, para nós que estamos aqui há mais de sete horas ouvindo o senhor e ouvindo as perguntas dos parlamentares, cada vez mais nos passa a impressão que há sim uma motivação de apresentar uma lista quase 100% oriunda do legislativo e que há sim muito mais gente envolvida nessa história e que os depoentes e os delatores fazem um esforço sobre-humano para mantê-los afastado do epicentro dessa questão. Mas, enquanto o senhor se esforçava para mostrar de um lado o seu arrependimento e de outro colaborar no esclarecimento dos fatos, não me deixou de ocorrer o exemplo de um velho e grande jogador de futebol brasileiro chamado Gerson. Aquele que queria levar vantagem em tudo. E o senhor representa bem esse tipo. O senhor quis levar vantagem e levou vantagens extraordinárias na corrupção da Petrobras. E agora, o senhor de novo quer levar vantagem na delação premiada, certamente antevendo uma pena a menor. Mas o senhor sabe o que o cidadão comum está pensando neste momento, doutor Paulo? Que o senhor cometa um escorregão e que ao invés de ter diminuição da sua pena, a sua pena seja multiplicada por quatro, porque é isso que o senhor merece. E eu quero fazer aqui algumas perguntas. O senhor pode dizer a essa comissão qual era o seu vencimento, e aí incluindo os bônus, as gratificações e o salário? É só para quem está nos assistindo neste momento, saiba que o senhor não era um assalariado qualquer. Segundo, quando foi que ocorreu, vamos chamar, essa negociação dos senhores com o então candidato à presidência da República, o senhor Eduardo Campos? Essa eu gostaria que o senhor me respondesse de imediato, numa só palavra. Quando isso? Estou esperando quando, em que ano se deu essa... A segunda pergunta? Não, a do quando se deu esse envolvimento do senhor... A segunda pergunta. Foi para a campanha de 2010. Para a campanha de 2010. Ok. Uma outra pergunta, é que o senhor ficou grande parte em prisão domiciliar, enquanto seus colegas estavam lá na carceragem da Polícia Federal em Curitiba? Houve muita especulação de razões pelas quais o senhor fora colocado, vamos dizer, em liberdade. O senhor pode explicar como ocorreu isso? E por último, a destruição dos registros de gravação das reuniões da Petrobras. Sabemos que pelo estatuto, como bem mostrou aqui um deputado que nos antecedeu, é possível acontecer isso. Agora, a pergunta é, isto era corriqueiro, era normal, ou isso ocorreu agora com a operação Lava Jato? Termina aqui minhas perguntas, senhor presidente. Antes da minha prisão domiciliar, que já estou completando sete meses, eu fiquei seis meses preso lá em Curitiba, regime fechado. Então, esse período que eu fiquei lá, é mais do que qualquer um está lá hoje. Eu fiquei seis meses preso, regime fechado, até eu terminar a delação. Então, não foi, não passei para regime domiciliar sem antes passar... A minha presença, doutor Paulo, é que o senhor fora colocado em liberdade sem que nenhum fato novo, pelo menos de conhecimento da sociedade, tenha ocorrido. É estranho que algo dessa natureza ocorra sem que tenha uma causa nova. Não, não há nada estranho, vossa excelência, porque isso consta do acordo meu de delação. Isso consta do acordo de delação, que foi firmado pelo Ministério Público e foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não tem nada de estranho nisso, isso faz parte do acordo. Em relação à pergunta do Conselho de Administração, se era possível destruir ou não a gravação, eu não tenho conhecimento disso, já coloquei hoje nessa casa. Eu não tenho conhecimento desse assunto, que nós da diretoria participávamos como convidado dessa reunião para esclarecimentos. Agora, se era gravado, que era gravado eu sabia, mas se era depois destruído em um mês, um dia, uma semana, essa informação eu nunca tive. Muito bem, vamos dar sequência ao deputado Carlos Andrade, ausente, Edmilson Rodrigues ausente, o Carlos Bacelá também ausente. Lista de membros está encerrada. É a minha inscrição, é o último nome, presidente. Deputado Efraim. Perfeito. Estão querendo tirar meu tempo de novo. Senhor, Paulo Roberto Costa, rapidamente, meu tempo é curto, vou ficar com um viés técnico e um viés político da sua fala hoje, para resumir. A questão do viés técnico, a vossa senhoria deixou muito claro, quando disse que o rombo da Petrobras é muito maior pela sua desgovernança do que pelos desvios de corrupção. Eu queria que ficasse um pouco mais claro, a vossa senhoria dizia que várias vezes chegou para dizer que não queria preços, a política de manipulação de preços. Ou seja, a Petrobras foi usada para fazer política? É, como mencionei a todos, vossa excelência, nós tivemos aí, a partir de, principalmente, 2010, uma defasagem muito grande nos preços derivados vendidos no país em relação ao que a Petrobras importava. A Petrobras nunca foi autossuficiente na produção de derivados, em determinado momento foi autossuficiente na produção de petróleo, mas derivados nunca foi. Então, o que acontecia? Em vários momentos, a partir de 2010, 2011, 2012, a defasagem de preço entre o diesel e a gasolina que a Petrobras comprava lá fora, para abastecer o mercado brasileiro, era uma defasagem de mais de 20%. Ou seja, dentro de uma contrariedade total na lei de mercado, quanto mais a Petrobras vendia, mais a Petrobras perdia. Porque você tinha que comprar lá fora, vossa excelência tinha que comprar lá fora e pagava... Essa é a regra de mercado. Vossa excelência chegou pedindo para que isso fosse revisado. Pedir para que isso fosse revisado, várias vezes... Principalmente o ministro Mantega disse que não. Isso. E que argumento ele usava para dizer que não? Era para atender a ordem política? Ele, como presidente do conselho, tinha poder para negar. E ele falava, não, esse aumento nós não vamos dar. E eu me calava... O senhor acha que a Petrobras foi usada para atender a fins políticos? Eu acho que a Petrobras teve um prejuízo gigantesco de, segundo os analistas, de 60 e 80 bilhões de reais, que esse prejuízo não vai ser mais recuperado. Esse prejuízo não foi em virtude de políticas de negócio, foi em virtude de políticas públicas, de políticas de governo. O ministro Mantega estava representando o governo naquele momento. Perfeito. Só que eu posso lhe falar. Segundo. A vossa excelência. A vossa senhoria disse que teve do Youssef o pedido, através do Palocci, para fazer a doação de 2 milhões de reais para a campanha da presidente Dilma. Youssef me falou isso com todas as letras. Você fez essa doação? Eu autorizei ele fazer. Ele autorizou. Você sabe como ele operacionalizou essa doação? Não sei, porque nenhuma operacionalização entrava em contato, em detalhe com ele. Não sei como ele operacionalizou. Mas a metodologia... E esses 2 milhões foi quitado, foi abatido, por exemplo, então, do dinheiro. Esses 2 milhões, portanto, foram quitados, debitados da propina que o partido teria de receber. Que o PP teria que receber. Na sua planilha lá, você botou 2 milhões a menos para o PP? Não, eu não fazia esse controle. Quem fazia esse controle era o Alberto Youssef. Todos os valores que eram pagos, que não eram para o PP, o Alberto Youssef fazia essa contabilidade. Mas você tinha que... Concordo. Você tinha que prestar... Para eu entender, você tinha que prestar contas do 1% dos seus contratos. Eu tinha que atender o PP naquilo que o PP pedia. Porque o senhor... Via Alberto Youssef. Para concluir, presidente... Quem fazia o pagamento era Alberto Youssef. Para concluir, porque o senhor Augusto Mendonça Neto, que esteve aqui, ele tinha o mesmo modo operando com o Vacari, fazia os depósitos ao PT e dizia que estava quitado. O senhor deve ter acompanhado. Na sua relação com o Vacari, acontecia algo desse tipo? Eu nunca tive nenhuma relação com o Vacari. Nenhuma conversa. Nenhuma. Mas as doações feitas à campanha, supostamente à campanha da presidente Dilma, foram abatidas das propinas recebidas em virtude dos contratos da Petrobras. Foram abatidas do quantitativo do PP. Frutos de propina da Petrobras. Sim. Bom, vamos agora à relação dos não-membros. Primeiro, o deputado João Galberto. A palavra do deputado João Galberto. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Paulo Costa, aqui já foi dito por outros deputados que o senhor é um bandido, eu não quero entrar nesse mérito, que eu acho que o senhor pode contribuir com o Brasil nesse momento. Eu acho que o senhor sabe de tudo de lá. O senhor não falou tudo aqui. Essa engrenagem, como foi montada e para que se via essa corrupção. Eu tenho certeza de que o senhor sabe. Minha pergunta é o seguinte. Esse esquema criminoso, tanto no Mensalão como no Petrolão, foi montado em 2003, no primeiro ano do governo Lula. No primeiro ano. Beneficiou o senhor, os diretores, alguns gerentes e os construtores. Mas, principalmente, o presidente Lula, o ex-presidente Lula e atual presidente Dilma e o PT, seus deputados e senadores. O senhor concorda que esse esquema de corrupção foi montado pelo presidente Lula? Sim ou não? Não tenho conhecimento para dar essa informação, sim ou não. Não tenho esse conhecimento. O que eu posso só complementar para a vossa excelência, que eu entrei na diretoria, não entrei em janeiro de 2003, quando o presidente Lula assumiu. Eu entrei em maio de 2004, um ano e meio depois. E esse processo já existia quando eu cheguei lá. Na minha área não tinha, porque não tinha obras. Mas esse processo já existia quando eu cheguei na diretoria em maio de 2004. Eu não entrei em janeiro de 2003. Repito. O senhor já foi chamado aqui de bandido. Mas o senhor pode se redimir com a sociedade, com os brasileiros, com as brasileiras pobres que estão perdendo seus empregos. O senhor não acha que foi o presidente Lula, de novo repetindo, que montou todo esse esquema criminoso, mesmo o senhor entrando em 2004? Eu tenho que colocar para a vossa excelência coisas que eu sei e que eu tenho condição de confirmar e que eu falei na minha delação. Eu não posso colocar coisas que eu não sei. Então, eu não posso lhe responder isso porque eu não sei. Outra coisa, quando foi aprovada a compra de Passadena, a presidente do conselho era atual presidente Dilma Rousseff. Ela era ministra também. O senhor acha, eu já ouvi aqui o senhor falar, que foi um consenso dos conselheiros a compra. Mas ela como sendo presidente do conselho, se ela fosse contra essa compra, como se posicionaria os outros conselheiros? Se a presidente do conselho fosse contra ou o ministro Mantega, como eu falei aqui, fosse contra ou aumenta os derivados, não era aprovado. Então, não seria aprovado se a presidente Dilma não fosse a favor da compra da Passadena? Não. Não. Outra coisa, em 2010, o senhor falou em 2010, 2011, o senhor, por algumas vezes, pediu para ter o aumento do combustível. Em 2010, a presidente do conselho, de novo... Só para acabar, por favor. A presidente do conselho, em 2010, estou falando, era a atual presidente Dilma, não aumentou o combustível. O senhor deve ter ficado com dúvida, porque ele estava vendo que era uma péssima opção para o Brasil e para a Petrobras não aumentar o combustível. O senhor acha que ela não aumentou, não autorizou o aumento, porque ela estava tratando um assunto mais como político do que como técnico? Quando eu levei esses pontos, no caso, a ministra da Casa Civil, na época, ela já tinha saído do conselho para assumir a candidatura para a presidência da República. Então, já era o ministro Mântega ou o presidente do conselho. Então, todas essas vezes que eu levei estudos para lá, para solicitar esse aumento de preço, a conversa já foi com o ministro Mântega. Ok, para encerrar, presidente, eu espero que o senhor repense e fale para o Brasil, acho que na maior brevidade possível, que o grande idealizador dessa corrupção da Petrobras foi o presidente Lula e a presidente Dilma. Com a palavra o deputado Bruno Araújo, na ausência, deputado Bruno Araújo, deputado Júlio Lopes, também ausente. Última deputada inscrita, a deputada Clarissa Garotinho. Com a palavra, deputado. Boa noite a todos. Sr. Paulo Roberto Costa, o senhor afirmou no seu depoimento de delação premiada que arrecadou 30 milhões de reais em recursos para a Caixa 2 da campanha de Sérgio Cabral e Pezão ao governo do Estado em 2010. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco isso. Como é que foi feita essa arrecadação? O senhor disse que, primeiramente, foi chamado numa reunião onde estavam presentes o governador Sérgio Cabral e seu vice, candidatos à reeleição, junto com, então, o chefe da Casa Civil, Regis Fischner, que participava também da reunião. E ali o senhor recebeu esse pedido e autorização para recolher esses recursos irregulares para a campanha. Como é que é isso? Que empresas doaram? Eram empresas que prestavam serviços para o governo do Estado, que tinham contratos com o governo? Eram empresas ou contratos do governo do Estado com a Petrobras? Eram contratos diretamente da área de vossa excelência, do senhor, desculpa, na diretoria de abastecimento? Quem é que comandava isso pelo lado do governo do Estado? Quem recebia esse dinheiro? Eles tinham algum tipo de operador ou eram membros do próprio governo do Estado que comandavam isso? Também gostaria de saber qual é a relação do senhor com o senhor Wagner Victor, então, presidente da CEDAI. Ele participou em algum momento dessa captação ilícita, ilícita, de recursos para o Caixa 2 da campanha de Cabral e Pesão? Pergunto isso porque houve um contrato firmado entre o senhor, como diretor de abastecimento da Petrobras, com a CEDAI, um contrato para abastecimento de água do Comperge, pela estação de tratamento do Guandu. Nesse contrato, houve pagamento de propina? Essa propina foi utilizada para a campanha do senhor Sérgio Cabral e do Pesão? Também questiono se vossa excelência tem conhecimento de uma liberação irregular de 13 milhões de reais por parte da CEDAI para a empresa responsável pela obra da estação de tratamento de esgoto da Barra da Tijuca. Essa liberação era uma liberação de 13 milhões de reais que foi retida porque não houve o aceite da obra da estação de tratamento de esgoto. E eu tenho aqui em mãos cópia da ata dessa reunião da CEDAI que comprova que não tinha sido feito o aceite dessa obra nem pela Comissão de Fiscalização, nem pelo Tribunal de Contas do Estado e mesmo assim a CEDAI liberou irregularmente esses 13 milhões de reais alguns meses antes da campanha eleitoral. Então pergunto quem foram esses agentes, de que maneira isso aconteceu, quais eram as empresas envolvidas e por fim alguma empresa que se negasse a pagar essas propinas, esses percentuais que eram cobrados na diretoria de abastecimento da Petrobras enfim, se alguma empresa se negasse a pagar esse percentual, haveria possibilidade dela participar da obra ou isso era como se fosse um pré-requisito para participar de algum contrato? Uma empresa que não quisesse, ela poderia participar do contrato ou ela praticamente ficaria alijada do processo? Pergunto isso para entender se era um processo viciado que praticamente incusesse aos empresários que participassem ou denunciassem esse esquema. Por fim, questiono se esse era um esquema que envolvia operadores, diretores, políticos e empresários Vossa Excelência foi condenada à prisão, está preso, cumprindo domissão domiciliar Diversos empresários foram presos, o senhor se sente injustiçado se vendo preso, vendo grandes empresários do Brasil também presos e vendo políticos que participaram e comandaram esse esquema, soltos, impunes? Bom, são várias perguntas, vou ver se eu consigo explicar a todas a Vossa Excelência Ocorreu uma reunião que eu fui chamado lá no governo do estado E nessa reunião participou o ex-governador Sérgio Cabral, o vice na época, que é o Pezão e o secretário Regis Fischner E houve uma solicitação do governador, a reunião foi comandada por ele, só ele que falou O Pezão não falou nada, o Regis Fischner não falou nada, que ele precisava de apoio político Apoio financeiro para a campanha política E colocou como responsável por esse contato comigo e para depois com as empresas, o secretário Regis Fischner O secretário marcou num hotel lá na zona sul do Rio de Janeiro E eu convoquei algumas empresas que participaram então dessa reunião Eu participei de uma parte da reunião, não participei da reunião toda Dessa parte da reunião foram lá as empresas Alusa, Skanska e Tequinte Para participar desse valor de 20 milhões de apoio à candidatura do governador Sérgio Cabral Para o Estado, como reeleição para o Estado E depois que eu saí, eu tinha outros compromissos, eu saí Mas outras empresas depois foram lá e as principais eram do consórcio Um consórcio grande lá do Comperge Eu não posso lhe precisar, não tenho como precisar a Vossa Excelência O nome das pessoas, porque eu não estava mais na reunião Mas era um consórcio formado pela Odebrecht, pela UTC e pela OAS E isso tudo resultou então de um apoio à candidatura do governador Sérgio Cabral Os contatos a partir desse momento não foram mais feitos por mim Foram feitos direto pelo secretário com as empresas Então me coube apresentar as empresas para o secretário E depois eu não tive mais participação Só soube que tinha sido cumprido o que foi acordado Em relação ao Wagner Victor, nunca ele participou de nenhum assunto desse Nunca tivemos nada ilegal com ele Esse projeto do Guandu, de reuso da água Na realidade esse projeto do Guandu nem foi para frente Porque ele se tornou inviável E aí depois foi apresentado pela própria CEDAI Um outro projeto que seria a água de reuso da Estação de Alegria Para atender ao Comperge E esse contrato ele foi negociado Mas aí depois eu saí da companhia Eu nem sei que destino esse contrato tomou Mas posso lhe dizer que nunca teve nenhuma irregularidade Nos meus contatos com o Wagner Victor Em relação à Barra da Tijuca Esse 13 milhões Desconheço, não posso lhe Não posso colocar para a Vossa Excelência Porque eu não tenho nenhuma condição de passar Nenhuma informação porque é um assunto que eu não conheço Em relação a empresas que não queriam pagar Porque não poderiam participar Como mencionei aqui Eu chamei várias empresas que não eram do cartel E essas empresas não pagaram Então não houve vários contratos da Petrobras Não teve pagamento Fora de empresas do cartel Que são aquelas principais empresas que constam na minha delação Uma grande parte dos contratos da Petrobras Não tinha nenhuma propina Então essas outras empresas que eu inclusive chamei Não tinha Em relação a Se eu me considero injustiçado Por ter diretores da Petrobras presos Por ter empresários presos E não ter nenhum político preso Eu acho que Como eu falei aqui no início da sessão Se nós queremos passar esse Brasil a limpo São em todos os níveis Então eu espero sinceramente Que os políticos Maus políticos Que foram citados aí E tiveram envolvimentos Eles também tenham a sua penalidade A penalidade não pode ser só em cima de diretores da Petrobras E em cima de empresas Então os maus políticos também tem que ter a sua penalidade Eu assim espero Agradeço Senhor presidente O senhor me permite uma última pergunta de 30 segundos Permito Ok Sei que o senhor está cansado Mas eu também estou E eu só gostaria de fazer uma última pergunta Quem que deu autorização Quem deu procuração Para o Janene Operar dentro da diretoria Janene recebeu autorização Procuração De quem para operar dentro dessa diretoria O senhor tem conhecimento? Não O deputado nunca falou isso comigo Nunca entrou nesse detalhe Não tenho conhecimento Não posso lhe responder Obrigado Muito obrigado O deputado Luiz Sérgio ainda quer fazer alguns questionamentos O senhor tem a palavra Senhor Paulo Roberto Nas audiências que ocorreram aqui Quando aqui tiveram a Graça Foster e o Gabriele Uma das perguntas com muita incisiva que os parlamentares fizeram Era a auditoria não pegou nada Então, Vossa Excelência que recebia esses recursos Que das empresas do cartel Em momento algum temeu que a auditoria da Petrobras pudesse detectar esse problema O que que dava a garantia dentro da estrutura da Petrobras para uma operação neste nível? Outra questão da sua fala aqui Eu acho que foi muito importante para os funcionários da Petrobras Porque o discurso é de que havia uma corrupção institucionalizada Isso passa uma visão para muitos, que é todo mundo E Vossa Senhoria aqui disse mais de 99% dos funcionários da Petrobras não tem nada a ver Outros já disseram aqui A comissão de licitação não tinha nada a ver Então, a Petrobras, no seu conjunto, do seu corpo técnico, dos seus funcionários É formada por gente honesta Esse problema, o que que era o institucionalizado? Porque quando diz institucionalizado, passa a ideia de que é todo mundo E Vossa Senhoria aqui reafirma que já foi dito que eram pessoas E não a empresa é como todo Então, eu queria que Vossa Senhoria me respondesse em relação a essa questão Em relação à auditoria Bom, a Petrobras tem vários controles internos e externos Tem a auditoria, tem a parte toda externa de TCU, CGU E os seus balanços são auditados Infelizmente, a auditoria não acompanhou, não pegou Não teve nenhuma ação em relação a esse assunto Os balanços que eram todos auditados passaram Os projetos, como eu falei, eram todos aprovados a nível da diretoria E aconteceu, infelizmente aconteceu isso Que eu espero que nunca mais aconteça Agora, eu não acho, nunca achei Que esse problema fosse institucionalizado Esse problema foram pontuais em algumas áreas, em algumas pessoas Mas jamais pode falar que a Petrobras era um processo institucionalizado Isso eu não concordo com isso Vossa, quando eu aqui fiz a pergunta em relação ao Barusco Que ocupava um cargo intermediário, nem diretor ele era E disse que roubava sozinho Vossa senhoria disse assim Eu não posso opinar, porque nesse momento eu não estava como diretor da Petrobras Respondendo uma pergunta depois de um outro parlamentar Vossa senhoria disse Eu cheguei em 2004 Mas esse problema já existia Então, num determinado momento Vossa senhoria teve conhecimento Mesmo não sendo diretor, que existia Naquele período Quando o Barusco diz que roubava sozinho Vossa excelência Não quis opinar Não quis Porque já tem muitos problemas Para explicar Ou Efetivamente Aqui Fazendo a pergunta Acredita que uma pessoa Num cargo intermediário Poderia Roubar a quantidade de recursos É que roubou Se ele não votava Se ele não podia tirar de pauta Novamente Eu refaço essa pergunta Em relação ao Barusco Eu repito o que eu já falei Eu não tenho condição De colocar Desclarecer A coisa que aconteceu no passado Porque eu não Não tinha conhecimento disso Nem tinha relação nenhuma com ele Ele era Ele era da área de exploração e produção Eu era da área de gás natural Depois fui para a área de abastecimento Então eu não tinha condição de fazer isso O que me foi Eu entrei Na diretoria Em maio de 2004 O que me foi dito Depois por algumas empresas Que esse processo Já era um processo Em andamento Dentro da Petrobras Isso me foi colocado Pelas empresas Na minha área Repito Em 2004 2005 2006 Praticamente não tinha Não tinha projeto Mas na área de exploração e produção E a área de gás e energia Principalmente Na área de exploração e produção Tinham projetos E que merece ser feito Uma análise Merece ser feito uma análise E isso possivelmente Possivelmente não Com certeza Me foi dito pelas empresas Não começou em 2004 Começou antes de 2004 E quando entrou o diretor Duque Etc, etc Um outro tema Que aqui Hoje não foi Só para ver O Duque Entrou quando Vossa Excelência Sabe? Na direção? 2003 2003 O outro tema O outro tema Que não foi aqui Muito explorado Hoje Diz em relação Aos aditivos Contratuais Explique detalhadamente A maneira como o cartel Poderia se beneficiar Dos aditivos Contratuais Pode existir Sobrepreço Nos aditivos Se afirmativo Descreva as principais Formas Segundo Era necessário Pagar vantagem Indevida A empregados E diretores Da Petrobras Para celebrar Aditivos Contratuais Se afirmativo De que forma Essa vantagem Indevida Era paga A grande parte Dos aditivos Dentro da Petrobras Era devido Aos projetos Malfeitos Projetos Não totalmente Concluídos E você fazia Uma licitação Do projeto Não concluído Cheio de dúvidas Obviamente Que isso gerava Depois Aditivos Esses aditivos Já mencionei Aqui anteriormente Eram negociados Na obra Pelo gerente Do contrato Então Se o gerente Do contrato Tecnicamente Achava que era aceitável Ele encaminhava Para o diretor De contato dele Que era o diretor De serviço Se os valores Eram muito grandes Por eu ser responsável Pelo orçamento Vinha para mim Senão já ia direto O diretor de serviço E encaminhava a pauta Para a diretoria Agora O que Que os diretores Podiam fazer Nesse processo Acelerar o processo Internamente Em relação ao aditivo Mas a base Do aditivo Era feita Na obra Pelo gerente Do contrato E em relação A planilha De preços Eram valores Já planilhados Então não tinha Acréscimo Acréscimo De valor Tinha acréscimo De quantitativos Que o gerente Da obra Atestava E ia para O diretor O diretor Mandava para a diretoria E a diretoria Aprovava Mas não Mas não Obrigatoriamente Ou obrigatoriamente A questão Relativos A aditivo Significava A intermediação De corrupção As empresas Políticos O ressarcimento Capítulo É triste Da história Da maior Companhia Brasileira É uma Possibilidade Vamos dizer Se isso Tivesse sido Apurado Com rigor Na época Talvez Não estivéssemos Hoje aqui Discutindo Esse assunto É uma Possibilidade Presidente Como líder Só para fazer Um registro Primeiro O senhor Tem a palavra Pela liderança Da minoria Por até oito minutos Eu abri Mão da minha fala Porque estava Absolutamente Atendido Pelos Colegas de partido Que me antecederam Pelos colegas De oposição Mas fazer Alguns registros Primeiro Acho que Comemorar O instituto Que se prova Para a república Federativa Do Brasil Instituto Da delação Como algo Uma troca Entre o estado E o cidadão Que tem até Esse momento Se demonstrado Efetiva E importante Para avançar Em casos Que são De importante Elucidação Eu Ouvi durante Grande parte Dessa tarde Os mais diversos Questionamentos Aliás Vou aproveitar Até esse momento Para registrar O presidente Acho que todos Estão recebendo Informação Aqui Mais um Panelaço Que toma Conta De toda República Federativa Do Brasil Nesse momento Enquanto Acontece Um programa De televisão De um dos Partidos Políticos Mais uma vez O Brasil Se manifesta É bom Registrar Isso Todos Acompanhados Mas utilizar Esse meu tempo Talvez Para fazer Uma pergunta Ao doutor Paulo Roberto Para um Esclarecimento Eu vi Parte do Video Do depoimento De De referência Ao tempo Que levou Sua nomeação Algo como Em torno De quatro Meses Porque Há um Trâmite A se seguir Passa pelo Ministro Da Energia Ministro Das Minas E Energias E eventualmente No seu caso Uma chancela Do próprio Presidente da República Do presidente De a época Luiz Inácio Lula da Silva Há esse Esse registro Em que contexto Se dava Se naquele momento Já havia Algum tipo Se Vossa Excelência Já conhecia O Presidente da República Em que contexto Se dava isso Já era O próprio partido Sabia-se que era Uma indicação Do partido Dos trabalhadores Mas quando há Essa menção A chancela Do presidente Que medida Se dava Embora não possa Formalmente fazer Pergunta Deixo aqui Para caso Vossa Arias Queira Queira fazê-la Poder explicitar Que tipo de relação Naquele momento E no mais Registrar isso Acho que Das informações Aqui Colhidas E por conjunto Das investigações A compreensão Da participação Do senhor Paulo Roberto Num evento Mais próximo Mais íntimo Da hoje Presidente Da República A reflexão Que eu quero Inclusive Fazer questão De dizer Que eu faço Questão De repetir Do quanto O tamanho Desse dano Ao erário Público Ele tem um componente Mas Não mais ou menos Danoso Pelo tamanho Do que a política De estado Utilizada pelo partido Para utilizar Petrobras O governo O governo Se utilizando Da sua Poção Majoritária Em detrimento A prejuízos Dos minoritários De segurar Preços De forma Artificial Que comprometeram A empresa De forma Muito grave Para Não diria Fazer política De estado Fazer política De partido Talvez Além de gerando Prejuízos Aqui vou fazer Uma reflexão Talvez Vossa senhora Possa também Responder Que atinge O estado De Pernambuco Atinge Os mais diversos Estados Que produzem Também O etanol O quanto Foi uma medida Que ao mesmo tempo Que danificou A Petrobras O quanto Danificou Também Toda A produção De uma De uma Fonte energética Desenvolvida Pelos brasileiros De forma Brilhante Com anos De tecnologia De inovação E que de forma Artificial Foi atingida Em cheio No coração Por conta Da política Adotada Pelo governo Central Pelo partido Dos trabalhadores Tirando Ânos De eficiência No momento Em que o mundo Vinha prestando Atenção No commodity No etanol Como commodity Como sendo um produto Que tinha tudo Para ganhar Um novo momento E como isso Também teve Um efeito colateral Para essa grande Esse setor produtivo Que emprega Milhões De brasileiros Então essa Reflexão Em podendo Ouvir O doutor Paulo Roberto Nos dois episódios Da nomeação Em relação Ao dano Causado Também Ao etanol Brasileiro Daria um minuto Deputado Ademilson Que me pediu E nas considerações Finais E o doutor Paulo Roberto Costa Desejar fazer Alguns comentar O tempo Que achar necessário Para poder Comentar E fazer Os seus Agradecimentos Deputado Ademilson Um minuto Primeiro Uma observação Que é muito triste No Brasil A banalização Das cifras Eu entendi O raciocínio De vossa senhoria Mas Seis bilhões Com seis bilhões Se constrói A terceira maior cidade Da Amazônia São cento e poucos Mil imóveis Para famílias de quatro Cinco Na Amazônia Caranindeua Colada Belém É muito dinheiro Mas tem um lado Positivo Presidente me permita Que é As minhas perguntas Têm se repetido Nesses termos O decreto 2745 Aí é responsabilidade Do Fernando Henrique E eu Eu creio que A grande contribuição Desta CPI E deste parlamento É mudar esta coisa E a Petrobras É uma estatal Tem uma autonomia Mas é relativa A autonomia Porque não existe A possibilidade Não existe possibilidade De processos Honestos Sem projetos Com licitação Sem projeto Início de obra Sem projeto Porque todos Os projetos Complementares São possíveis E todos Os aditivos Também Então Respeita-se 20% Para baixo 20% Para cima Ou 25% Ponto Aí não há corrupção Então O outro problema E nesse sentido É uma grande contribuição Para concluir Eu concluo A outra contribuição É a reforma Política Que tem que decidir E foge A usada Da CPI Que é a história Do financiamento De campanha Porque se nós Não tocarmos Nessa ferida Nem há corrupção Na Petrobras Nem há corrupção No financiamento Eleitoral Então não teria sentido Ter esta CPI Eu queria Para concluir Concluo mesmo Com a pergunta Porque foi citado Em certo momento Que a vossa senhoria Teria feito Referência Que o Fernando Baiano Representava o PMDB E que Aí que surge o nome Inclusive do nosso Presidente Da Câmara E é muito ruim Quando se cita Sem Porque é uma citação Indireta No depoimento Do Youssef Eu queria ouvir Se o senhor Por exemplo Conhece Fernando Baiano Se conheceu Júlio Camargo Da Toyo Cetal Se conheceu Jaime Oliveira O careca Policial E uma pergunta Mais Já citou Em depoimento O senhor Por exemplo Ter ido Ao Cisa Parque Eu pergunto Para concluir Deutora Adilson Concluo Com isto Concluo O Hotel Fasana Em Ipanema Já foi Lugar de reunião Deputado Adilson Agradeço A vossa excelência Vossa senhoria O senhor Paulo Roberto Costa Fará os comentários Que achar necessário Responderá as perguntas E peço Que já encaminhe Também as considerações Finais Para que a gente Possa encerrar o edivo Bom Respondendo Primeiro As perguntas De vossa excelência A respeito De nomeação Realmente Houve um prazo De uns 3 4 meses O deputado Janene Na época Falou Vamos dizer Que estava Levando o meu nome Mas não foi Rápido A aprovação Então teve Um certo tempo Até ser aprovado O nome E eu fui indicado Então para o conselho Em maio De 2004 Então houve realmente Um prazo De negociação Detalhes Dessa negociação Nunca soube Nunca me interessei Então não posso Não posso detalhar Tempos aí Talvez 60 70 usinas De etanol Tenham sido fechadas De açúcar E etanol Tenham sido fechadas Nessa época Por um preço artificial Da gasolina Que retém o preço Do etanol Então isso é fato É público É notório Todo mundo sabe disso Foi um prejuízo Gigantesco Nesse sentido Em relação A vossa excelência As perguntas aí Se o O projeto Não estava pronto Era um problema Sério Que causava Distorções Aditivas E etc Mencionei aqui Repito A Petrobras Errou Isso foi um erro Não é erro meu Nem erro de um diretor A, B ou C A diretoria Aprovava As licitações Com o projeto Não concluído E uma maneira De evitar Novos problemas Daqui pra frente Uma das maneiras É ter o projeto Pronto E reduzir Aquela faixa Que a Petrobras Aceita De menos 15 Mais 20 Talvez pra menos 5 Mais 5 Você vai reduzir Muitos problemas Com o projeto pronto Então houve um erro Da Petrobras Houve um erro Da diretoria Porque isso foi aprovado Na diretoria da Petrobras De aceitar Fazer licitações Com o projeto Ainda indefinido E o projeto Não concluído Em relação A reforma política É algo que compete A vossas excelências Não é a mim Eu vou dar Eu vou dar aqui Eu já dei a minha posição Aqui como cidadão E eu acho Que a continuar isso Nós não vamos passar O país a limpo Eu acho que Não há como As empresas Continuarem Fazendo as doações Fazendo as doações Porque esse assunto Vai continuar sendo um assunto Ainda Que não vai resolver Ainda vai ter interações Vai ter contatos Vai ter uma série de coisas E eu acho Eu acho que não é o caminho De janeiro Nas estações Teve Desculpe Senhor presidente Posso fazer As considerações Finais agora Só para saber Foram atendidos Os deputados Foram atendidos Bom Concluindo a minha parte Embora Algumas Alguns de vossas excelências Não Não colocaram E que não acredito Na minha Na minha Na minha fala Na minha colocação Eu queria dizer Na minha boa fé Eu queria dizer Para vocês Que Quando eu parti Para fazer a delação E foi uma Uma solicitação Da minha família Que estava sofrendo muito Eu não medi consequências Não me orgulho disso Repito aqui Não me orgulho de ter feito a delação Mas eu não medi consequências De falar Tudo que eu sabia De falar De falar Das pessoas Não poupei ninguém Seria uma Vamos dizer Da minha parte Uma Uma não coerência total Eu Eu prejudicar a minha família Prejudicar a minha delação Para poupar Ou para segurar Alguma pessoa Não fiz isso Embora alguns não acreditem Mas eu me arrependo De ter feito isso Não gostaria de ter feito Se pudesse voltar atrás Eu não faria Ah, mas você usufruiu Usufrui Usufrui Errei Quem na vida não erra Eu errei 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 muito Estou pagando por isso Minha família está pagando por isso Mas eu espero Como brasileiros Que essa minha contribuição E repito aqui A minha delação É que puxou O nó Puxou, melhor dizendo O fio desse novelo A minha delação Levou depois A delação do Iussef Levou a delação Antônio Cetal Levou a delação Da Camargo Correia E tantas outras Porque eu comecei Eu tive a coragem De começar Ah, mas você é bandido Você errou Errei Errei Estou pagando por isso Agora, tudo isso Que hoje se sabe Que o juiz Sérgio Moro sabe Que o Ministério Público sabe Que vossas excelências sabem Começou por mim Isso não pode ser esquecido Quando eu falei A primeira vez No Ministério Público Que depois Gerou O documento Do meu acordo Com o Ministério Público De delação O Ministério Público Não tinha ideia Do volume Das coisas O juiz Sérgio Moro Não tinha ideia Do volume Do que estava acontecendo Vossas excelências Não tinha ideia Do volume Do que está acontecendo E isso hoje É algo grandioso E eu espero Me perguntaram aqui Mais de uma vez O que é romper Um sistema podre Para mim romper Um sistema podre É esse sistema Dos maus políticos Das pessoas da Petrobras Que erraram Das empresas que erraram Ou seja Estamos com condição De melhorar esse país E essa condição Muito disso Está na mão De vossas excelências Aqui no Legislativo Então eu acho que Que eu estou dando Aqui uma colaboração Não estou me eximindo Da responsabilidade Errei Estou pagando por isso Mas estou dando Uma colaboração Para que a gente tenha No futuro Um país melhor Do que nós temos hoje É uma pequena colaboração Que eu estou dando Com muito sacrifício As pessoas acham Que eu não tenho sacrifício Eu tenho muito sacrifício Que eu estou passando E minha família Mais ainda E isso é muito doloroso Para nós Eu trabalhei 27 anos Na Petrobras E não tenho Nenhuma mácula Na minha carreira De 27 anos Podem pesquisar O que quiserem Não tem A hora que eu fui procurado Infelizmente Pelo Sr. José Janene Começou a minha mácula Mas eu trabalhei 27 anos Dei sangue Nesses 27 anos Trabalhando como técnico Assumi várias funções E não tenho Nenhuma mácula Na minha carreira Errei Hoje estou com 61 anos Estou pagando por isso Vou pagar por isso E minha família está pagando Mas espero que Vossas Excelências Contribuam Com aquilo que eu falei E com outros que falaram Contribuam para a gente Ter um Brasil melhor O senhor se considera Uma espécie Roberto Jefferson Do petrolão Com o indutor Do fio de uma meada É melhor a operação Mãos limpas Conheço Não posso Entendo A criatividade Dos nobres parlamentares Mas diante do cansaço Me pouparei E pouparei o Brasil Nesse momento Nada mais Havendo a tratar Informo Reunião de trabalho Amanhã Às 16 horas Na Secretaria da CPI E na próxima quinta-feira Teremos não só As oitivas Da subrelatoria Do Doutor André Moura Como também Sessão Deliberativa De requerimentos Agradeço a presença De todos E declaro encerrada A presente reunião Agradeço a presença Você pode Obrigado.